Olá, bem-vindos ao canal Atenção no Replay. Hoje vamos falar 5 curiosidades sobre Daiane dos Santos. 1. Ela nasceu em 10 de fevereiro de 1983, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 2. Daiane é a primeira ginasta brasileira, entre homens e mulheres, a conquistar uma medalha de ouro em uma Copa do Mundo de Ginástica Artística. 3. Ela é precursora de dois movimentos na ginástica artística, o duplo twist carpado e o duplo twist esticado. 4. Daiane enfrentou o racismo e o preconceito social durante sua carreira. 5. Ela se emocionou ao comentar a vitória da Rebeca Andrade nas Olimpíadas de Tóquio, que foi a primeira ginasta brasileira a levar uma medalha olímpica na modalidade. Obrigado por assistir até aqui, se inscreva no canal para mais vídeos.